Entendeu? Eu sempre digo, a melhor experiência que a gente faz para acordar com sentido é dormir, antes de dormir, dar um sentido para realizar. No dia seguinte. No dia seguinte. Coisa simples, porque você já acorda, Carlos, mais animado. Com objetivo, né? Não existe coisa pior do que você acordar, se perguntar, o que é que eu vou fazer hoje? O dia já se torna doloroso. Você tem até preguiça de se levantar da cama, mas quando você acorda, dá um telefonema para alguém, realizar a leitura de um livro, ou visitar alguém que há muito tempo eu não visito, você já acorda com ânimo. Ligar para alguém. Disponibilidade. Ligar para alguém. Que há muito tempo não liga. Muito tempo não liga. Então você acorda com aquilo para ser realizado. Agora, quando você não põe sentido, começa cansativo. Aí fica naquele marasmo, naquela inquietação. Põe sentido que você vai ter sentido de acordar. E força para acordar, para realizar o que você pretende. Eu sempre faço um exercício, todas as noites. Eu sempre me proponho a dormir com algo para realizar no outro dia. Me acordo bem. Mesmo que não realize, mas acordo com o desejo de realizar. Já realizado. Já realizado.